Você tá um nojento, cara! E eu tenho slime! Nojento, mas divertido! Um elástico! Vamos jogar isso! Boa, Cosma! A cor parece boa! Acertei em cheio! Oh, meu Deus! Não! Não exploda! Ah, bem, que explosão nojenta! Uma bagunça viscosa! Sua malandra! Vou lhe dar uma lição! Socorro! Ei, afaste-se! Ele é uma ameaça! Está tudo bem, querida! Médico mal! Oh, isso não parece bom! O que foi? É tão pegajoso! Slime? Eu realmente odeio esse negócio de ficar grudado! Espere! Estou vendo que é aquela malandra de novo! Não tô me sentindo muito bem! Isso escorrendo é muito chato! Aposto que sim! Deixe-me... Isso impede que o lodo escorra! Deixe-me tirar isso! O que? É inacreditável! Eu tenho uma solução melhor! Dispensador de lenços de papel! Isso encaixa perfeitamente na cabeça! Basta puxar pra baixo! Oh, super prático! Agora posso limpar meu nariz! Que alívio! Obrigada, doutora! De nada, querida! Atchim! Oh, não! Pegue mais lenços! Todos os meus doces favoritos! Mas o dela! Delícia! O que você está fazendo? Oh, não! É gostoso, doutora! Temos que limpá-la, querida! Dentes limpos, dentes saudáveis! Aqui vamos nós! Não! Eu não quero! Eu conheço um truque! O pequeno Shrek vai ajudar a deixar muito mais divertido! Agora vou apertar! Uau! Escovar os dentes é muito divertido agora! Sim, mas... Não! Não? Mas por quê? Bem, que tal isso, garotinha? Uma ferramenta! Claro! Não, não, não! Vamos fazer uma simulação primeiro! Os dentes ruins precisam ir embora! Ai, que legal! Oh, céus! Ela se foi! Agora é a sua vez! Não, não! Por favor, não faça isso! Vou escovar meus dentes! Sou uma boa garota! E escova os dentes! Estou orgulhosa de você! Obrigada! Agora é hora de enxaguar! Prontinho! Nada mal! Bate aqui! Uhul! Eu ganhei! Trapaceiro! Tô me sentindo horrível! Ei, você está bem? Não muito! Está pegando fogo! Você precisa tomar um comprimido! Não! Ah, vamos lá! Olha o aviãozinho! Abra sua boca! Ei, não sou um bebê! E quanto a isso? Você precisa de uma injeção! Não! Agulha chegando! Oh, meu Deus! Oh! Não fui eu! Inaceitável! Oh, você não parece estar bem! Você precisa disso! Pegue alguns desses! Com uma barra de chocolate! O truque é usar a barra de chocolate como um disfarce! Ela não vai perceber! Quer um doce? Sim! Adoro doces! Delícia! Muito bom! Ah, isso poderia funcionar! Bem, eu também quero doces! Tô me sentindo melhor agora! Valeu! Claro, querida! Truque para crianças! Não importa! Viva! Que dia divertido! Vou relaxar um pouco aqui! Mas o quê? Você fez uma bagunça no meu quarto! Meus pés! Estão doendo muito! Oh, meu Deus! Não se preocupe! Temos o kit de primeiro socorro! Tenho uma ideia melhor! Oh, Céus! Prevare-se para receber algumas bolas doces! Eu sou o mestre! Aproveite! Você é muito legal! Eu sei, não é? Ei, você precisa de ajuda? Não! Tudo vai ficar bem com uma sucção! Vamos arrancar essas farcas dos seus pés! Uau! Ah, sim! Faltam mais três! Hum, isso é um tanto relaxante! E pronto! A hora de fazer uma limpeza! Branco fofo em cima de um recheio pegajoso de chocolate! Aposto que você também quer! Aqui está! Limpinhos! Legal! Minha vez! Obrigada, doutora! Como isso funciona? Um pouco tonto? Por que está coçando tanto? Não está aguentando! Coceira na cabeça? Oh, Céus! É uma emergência de piolhos! Prepare-se para combater piolhos! Muito bem! Toca de cabelo! E arma! Vamos lá! Está coçando muito! Vamos tirar esses monstrinhos da sua cabeça! Você é um monstro muito mal! Ok! Deixe isso comigo! Esse spray funciona melhor! Fique quieta! Estou com medo! Isso quase me matou! Eles ainda estão vivos! Só há uma saída! Não! Espere! Você está maluco? Precisamos da melhor solução! Shampoo anti-piolhos para todos os problemas de piolhos! E ainda vem com uma massagem na cabeça! Ah! Bem aí! Isso! Me sinto bem melhor agora! Ah é! Imagino! O que é isso? Me dê isso! Ah não! Não! Essa é pra você! Muito bem! Aqui vamos nós! Oh meu Deus! Sou fofinha! Por favor! Cuide de mim! Querida! Tenho um brinquedo pra você! Uau! Bem! Aproveite a diversão enquanto ela dura! O tempo de diversão está prestes a terminar! Sim! Coisas coloridas! Vamos consertar isso! Sim! Que raios! Pare! Ah! Vamos lá! Garotos! Precisamos de refrigerante aqui! Despeje um pouco em um copo! Belas bolhas! Agora um copo de gelo! Uma coca geladinha! Ah não, querida! Mergulho no refrigerante! Ah! Entendi! Fácil! O que é isso? Meu cabelo! Mergulho no refrigerante! Funciona mesmo! Aqui está seu cabelo! Isso realmente aconteceu! Oh céu! Você cortou meu cabelo! Seu babaca! Volte aqui! Slime preto vale muito mais! Oh! Lunches! Tô com muita fome! Eu primeiro! Delicioso! Agora é sua vez! Muito bem! Parece trocante! Espere! Por quê? Não é higiênico, querida! Vamos ver os germes no seu slime! Somos ruins! Muito ruins! E muito sujos! Ah não! Tenho que lavar minhas mãos! Claro! Lave suas mãos com esse sabonete! Esfregue bem com água! Tá legal! Ups! De novo não! Desculpa! Mas não se preocupe, minha querida! Sempre temos as melhores soluções! Aqui está! Agora temos um dispensador de sabonete! É só apertar um pouco o nariz! Aí o sabão sai! E lava assim! Muito bem! O que aconteceu? Santo nariz! Isso parece um pouco familiar! Super diferente! Com certeza! Achei! Que alívio! Ela espirrou? Ela espirrou! Tenho que pegar... O remédio para resfriado! Tome! Pegue-o! Não! Mãe! Certo, querida! Hora de ir pra casa! Quero ir pra casa agora! Vamos, mãe! Vamos lá, querida! Sim, mãe! Tchau, querida! Achei! É pra você, então! Que nojo! Achei! É a sua vez! Tome um grande gole! Não! De jeito nenhum! Pessoal, vejam minhas bolhas gigantescas! Uau! Não estou soprando apenas bolhas! Estou soprando mentes! Precisamos de mais! Voem, 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 minhas bolhas! Uau! Ela caiu na água e nada pra longe! Uau! Quero estourar! Uf! Oh! Tão frio! Querida, você está doente! Para o hospital! Onde estou? Ok, tchau! Oi, Violeta! Eu sou a médica! Oh, não! Papai! Não se preocupe, querida! Estou aqui pra te ajudar! Espere um pouco! Quem será? Olá, doutor Jonathan! Sim, claro que posso! Um segundo, querida! Não gosto desse lugar! Uau! O que tem ali? Parece muito legal! Quero brincar com aquilo! Isso é muito emocionante! Oh, não! Não, 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 não! Não toque, não coma, nem beba! Ufa! Não é para crianças! Mas estou com fome! Inteligente! Por fim, agora é só sacudir! Aqui está! Uau! Cor vibrante! Delicioso! Eca! Essa garota tem algum problema! Adoro isso! Doces não são permitidos no hospital! Escove os dentes! Escovar os dentes? Não quero! Muito bem! Vamos tornar isso divertido! Esse pequeno Yoda vai borrifar a pasta de dente pra você! Pronto, Yoda? Bom trabalho! Está vendo? Vai escovar os dentes! Uau! De jeito nenhum! Essa garota! O senhor Melancia vai me ajudar a te motivar! Olá, garotinha! Viva! Um brinquedo novo! Olhe com cuidado! Entrada de fluido! Pronto! Veja o que vai acontecer! Oh, não! Me ajude, senhor! Peguei! Está vendo? Isso é o que acontece com os dentes ruins! Tudo bem, tudo bem! Eu vou escovar os meus dentes! Boa, garota! Obrigada! Sempre que você precisar! Um bolo de chocolate! Isso é meu! Vai embora! Meu precioso bolo de chocolate! A partir de agora, assuma o controle, mano! Uau! Um bolo minúsculo! Isso é uma col... Oh! Não! Jogue isso fora! Mas por quê? Não coma os blocos! Não são comestíveis! Mas sei como posso ajudar! Minha mente criativa está a mil! Vamos fazer chocolate em forma de Lego! Os blocos de construção da felicidade! Faremos chocolate com mirtilo, é claro! Preencha o molde de Lego com chocolate azul! Cuidado, Eli Wonka! Vamos levar a fábrica de chocolate a novos patamares de blocos! Agora esperamos até que fique legal! Pronto! Esses blocos de chocolate vão ser muito divertidos e intrigantes! Belo formato! Apresentação é tudo! Ei, garotinha! Veja o que eu tenho! Bom proveito! Os blocos azuis voltaram! Vou provar isto! Uma explosão de sabor! Eu gosto! Adorei! Muito bem, eu sou muito inteligente! Muito obrigada! De nada! Posso... Espera o quê? Pegar seu braço emprestado! O que você está fazendo? Pare com isso! Veja o que você fez! Seu monstrinho nojento! Olá, pessoal! Veja o meu cabelo novo! Barbie! Que pena! Ei, Barbie! Onde você está? Ai! O que há na lasca? Ah! Oh, meu Deus! É hora de usar o sugador mágico! Seringa ao resgate! Você ficará bem logo, logo! O primeiro sucesso! Mais sucesso está chegando! Fácil, fácil! E pronto! Quê? Obrigada! Não fale nada! Está vendo? Não foi nada! Oh, nossa! Meu Deus! Você precisa de ajuda? Eu tenho isso! Estou com muita fome! Aqui está o seu almoço, querida! Bom proveito! Você não pode comer com essas mãos sujas! Lave as mãos primeiro, mocinha! Quê? Bé! Nem pensar! Deve haver uma maneira! Minha mente está sempre pronta para uma ideia! Vamos fazer com que lavar as mãos fique mais divertido! Desenhe um rosto bonito a essa toalha! Uma grande gargalhada já é suficientemente engraçada, certo? E um pouco de sabão! Despeje um pouco de sabonete na área da boca! Legal! Segure isso! Pra que serve isso? Faça como eu! Coloque a toalha no rosto! Sobre um pouco de ar através dela! Parece fácil! Muito legal! A espuma é muito macia na minha mão! Eu adoro lavar as minhas mãos! E são limpas! Hã? Está um pouco bagunçado aqui! Chega de bolhas agora! Pai! Sinto sua falta, papai! Quero meu papai! Qual é o problema? Está com fome de novo? Não! Não há nada de errado! De quem é essa foto, querida? Ou você sente falta do seu pai? Já sei o que fazer! Papai! Olá, meu doce bebê! Sinto muito a sua falta! É você, papai! Sim, sou eu! Opa! Você mentiu pra mim! Bem, um pouquinho! Eu te odeio! Eu só queria ajudar! Você! Na verdade, até que foi engraçado! Foi? Bem, acho que foi engraçado! Estou tão entediada! Vou retocar um pouco o batom! Bem vermelho! Uau! Um delicioso doce vermelho! Tenho que experimentar! Ah! Pare aí mesmo! Você não pode comer isso! Quer comer algo? Prove isso! Não estou interessada! Eu quero isso! Quê? Hum! Eu tenho uma ideia! Já sei! Uma babá médica nunca fica sem ideias! Estou produzindo um batom comestível no meu laboratório! Chocolate rosa no pote! Agora preciso derreter! Calor na dose certa é o que precisamos! Ajuste para o máximo e aguarde! Parece bem derretido! Perfeito! Despeje o chocolate derretido no estojo do batom! Com cuidado pra não derramar! E pronto! Conferindo! Hum! Que lindo! Aqui está! Uau! Espero que ela goste! Um batom incrível! Tem gosto de chocolate! Espere! O quê? Oh, meu Deus! Upa! 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 Tchim! Qual é o problema? Vou auscultar o seu coração! Hum! Hum! Você precisa de remédios! Está pronto aqui mesmo! Ok! Apenas algumas gotas! Sim! Abra a boca! Não! Odeio remédios! Ah! Muito bem! Banana? Ah! Sim! Ah! Aí vem a banana! Ok! Banana? Ah! Essa garota! Espere um pouco! Ainda tenho um pirulito! Sou um gênio! Vamos rolar esse pirulito no xarope pra tosse! Agora vem o granulado, como disfarce! Uh-la-lá! Saboroso! Quer um pirulito? Uau! Pirulito! Hum! Quê? Espere um segundo! O gosto está um pouco estranho! Novo sabor! Tá bom! Hum! Bebê unicórnio! Lá-lá-lá! Parece que você está saudável! Hora de ir pra escola! Escola? Ah, não! Preciso fazer alguma coisa pra não ir pra escola! Preciso de uma maquiagem de doente! A catapora é perfeita pra isso! Estou doente! Oh, meu Deus! O que aconteceu agora? Vou conferir a sua temperatura! Sua temperatura está boa! Espere um pouco! Isso me parece familiar! Você vai já pra escola! Ah, não! Ah! Ah! Meu bebê! Te amo tanto! Pega, babá! Mas que marota! Tentando filtros fofos! O que é isso? Oh! Para com isso! Ah! O que está acontecendo aqui? Nada! Mãe! Olha a minha maquiagem nova! Uau! Muito bom para uma primeira vez! Você está permitida! Ok, ok! Que seja! Oh! Próxima, por favor! Com licença! Oh! Você é babá? Claro que sou! Oh! Estou com muita sorte! Tom, querido! Esta é sua nova babá! Hã? Ela não parece uma! Ah! Oh! Oh! Eu tenho que atender esta chamada! Claro! Você esqueceu a bolsa! Garotinho! Por que ela é tão assustadora? Oh! Vocês já são amigos! Sim! Não faça bagunça no meu escritório! Muito bem! Divirta-se! Tchau, senhora Swift! Bem, se você não se meter comigo, eu não me meto contigo, combinado? O quê? Ei! Tanto faz! Vem, Tino! Vamos voltar aos cálculos! E Y é igual a... Eureka! Não tem mais espaço! Lindo! Lá não pode parar minha mente genial! A parede é minha ostra! Seno de X é igual a... Para baixo e para cima... E é por isso que é 5! Mas o quê? O que você fez? O quê? A mamãe vai ficar chateada! Certo que sim! Ela está de volta! Oh! Já sei o que fazer! Talvez isso dê para enganá-la! Pessoal, o que vocês... É, decidimos fazer uma transformação! É, isso aí! Gostei do seu estilo, babá! Oh, obrigada! Oh, deixa eu tentar com expressão! Assim tá bom? Ah, e assim? Minha nossa! Valeu! Tô com fome! Babá, é hora do almoço! Ok, o que temos aqui? Tudo sujo! Eca! Vou pedir alguma coisa! Aqui está! Valeu! O que é isso? Meus seguidores vão amar! Parece tão... Eca! Na minha comida! Blah! Lama daqui! Preciso de um milhão de curtidas! Oh! Hashtag! O almoço chique da Mandy! Oh! Talvez eu ganhe mais seguidores dessa vez! Vou conferir a geladeira! Eca! Quem toma leite de vaca hoje em dia? Não! O leite de aveia é muito mais saudável, gente! Seu cereal, Tom! Mais rápido! Como está? Mas o quê? Tem um gosto meio estranho! Espera! Ela é de aveia? O quê? Não! Por quê? Ah! Eu tenho alergia! Mas não se preocupe! Estou preparado para isso! O que é isso? Tenho uma ideia melhor! O estojo de beleza da Mandy! Estojo de beleza? O que você está fazendo? É hora da maquiagem! Para dar uma melhorada no visual! Ninguém vai notar alergia! E vai ficar com cheiro bom também! Confie em mim! Sou profissional! Uh! Que estilos lindos! Pronto! Está melhor agora! Você não é boa em maquiagem! Nada de paparazzi! E isso é para o meu portfólio! Ok, papá! Pode passar essa camisa, por favor? Ah! Não deve ser difícil! Ah! Este é o ferro, né? Ah! Certo! Oh! Quem é essa garota linda? O ferro está ligado? Vou conferir! Oh! Tá bom! Ah! Que tédio! O que as minhas amigas querem agora? Oi, amiga! E aí? É! A última festa foi fogo! Tem mais alguma coisa pegando fogo? Ah, não! Minha camisa! Está pegando fogo! Fica parada! Não! Ah, não! Minha camisa favorita! Você estragou tudo! Isso não é bom! Mas eu tive uma ideia! O quê? Faz uma pose! Captura! Pega! E pronto! Incrível! Deixa eu consertar! O que você está fazendo? Nada para ver aqui! A melhor babá tem a melhor solução! Sério? E o toque final? Sada de maquiagem, por favor! Ah, relaxe! Só algumas pedrarias para alegrar! Prontinho! Sempre quis ter meus próprios produtos! Eu sempre quis minha própria obra de arte! Você fica bem de bigode! Vou para a escola! Tchau! Tchau! Vou comprar mamãe! Me pega as três! Sim, claro! O que eu vou fazer? Oh! Oi, gatinho! Vamos tirar algumas fotos! Diga-se, esbichano! Vou pegar a câmera agora! Vamos nos abraçar! Bora, gatinho! Dê o seu sorriso mais fofo para o close agora! Uh, valeu! Vou assistir alguns vídeos no TikTok! Ah, 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 que bonitinho! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah Cadê você? Pense, pense. Quem sabe? Tempos difíceis, medidas difíceis. Bem, é uma emergência. Mandy? Oi. Oi. Sinto muito sua falta. Eu sei. Cadê você? Você tá atrasada. E quem é esse? Relaxa, cara. É só um amigo. Só um amigo? Tá falando sério, Mickey? Nada demais, Chris. Você disse que sentia minha falta. Era mentira? E quem é esse menino? Ah, ele. Esse é o Tom e eu sou a... Mamãe. Você é meu papai? Ai, olha. Mas o quê? Minha mamãe e papai. Você é meu papai. Te encontrei. Oh, minha nossa. Meus pais não podem saber disso. Ok, garoto. Aqui estou uma grandinha pra você. Tchau. Corre, Mandy. Rápido. Incrível. Estamos ricos. O dinheiro não é seu. Me dá pra cá. Pode tentar. Morar. Molecinha, Nanito. Peguei. Ah.